Cara, o episódio 7 da sexta temporada de Rick and Morty, Full Metal Rick, é um dos episódios mais malucos já apresentados na série. E muita gente ficou confusa com os acontecimentos lá da Meta Camada, que é o local onde o Rick leva o Morty, basicamente quebrando a quarta parede o episódio todo. Mas um dos rolês mais legais e também mais confusos desse episódio é em relação ao cesteto autorreferencial. Bora entender os poderes desse grupo logo depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Pois é cara, mais uma vez Rick and Morty fazendo piada com grupos de heróis, né? Se é que dá pra chamar eles de heróis. Eles já fizeram isso zoando Marvel, DC, inclusive tem a sua própria versão de heróis disfuncionais, que são os Justiceiros ou Vendicators, que ganharam até uma série spin-off própria. E agora então nós conhecemos o cesteto autorreferencial. Mas vamos entender como é que começou essa história. Dentro da chamada Meta Camada, que é onde o Rick e o Morty basicamente quebram a quarta parede entrando na parte criativa das suas histórias, cara. Então a gente vê vários momentos ali. Referência própria, Jornada do Herói, que é uma estrutura narrativa de como uma história se dá, né? A jornada toda de um personagem. E também elementos literários que são utilizados não só na construção dos episódios de Rick e Morty, mas nas histórias em geral. A gente vê que o Senhor da História, aquele vilão lá do episódio do trem, que também tem essa pegada, volta lá com o Jesus, que agora eles são aliados ali, pra tentar prender e se livrar do Rick e do Morty. O objetivo dele, na verdade, é conseguir chegar até o mundo real pra conseguir alterar as coisas. E você lembra que ele usou como isca o Anteror Mente, né? Que é aquele cara que consegue mudar ali as histórias, né? Entrando na mente dos personagens através daquele veneno metalinguístico. Enfim, depois que o Senhor da História escapa daquela realidade, o Rick e o Morty prendem o Anteror Mente e levam ele até a fortaleza do cesteto referencial. Como o Rick explica pro Morty. São nerds meta que descobriram que podem ser menos suportáveis como equipe. Pois é, mano. E cada um desses personagens tem um nome e um poder relacionado à criatividade na criação de uma história. O Rick tá ali na fortaleza, que na verdade é uma prisão, pra encontrar um dos prisioneiros que, segundo ele, pode ajudar eles a saírem dali. Só que aí os caras chegam ali rapidamente tentando neutralizar aquilo que eles veem como ameaça. Antes de aprofundar, então, deixa eu te fazer um convite. Se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se sim, seja muito bem-vindo. Quero te convidar a se inscrever aqui agora, deixar um like aí pra dar aquela força aqui pro canal. E também ativar o sininho se você quiser receber as notificações de todos os vídeos, e teorias e novidades que eu trago aqui pra vocês, fechou? Não tá recebendo as notificações? Então me segue também lá no Instagram, no Twitter, que eu tô sempre postando as novidades aqui do canal lá também. Tamo junto, se inscreve! A primeira é a Miss Lead, que chega batendo no Rick e aproveitando o seu poder de ser uma líder, durona, badass, com uma armadura de enredo. Mas como você bem se lembra, o Rick ativa um campo de força meta, ou seja, um campo de força narrativo, que consegue proteger ele do enredo. Mas aí aparece o flashback pra ajudar ela, que consegue voltar lá na cena que o Rick estava criando aquele dispositivo de campo de força narrativo e descobre de como ele é feito. Assim ele retorna então e fala ali pro grupo. Desta forma, a gente conhece mais uma das integrantes do grupo. A Conitinuity Error. Achei sensacional. Erro de continuidade. E ela diz que alguns barris de petróleo resolveriam isso. Nisso o Rick fala, morre, vamos sair correndo daqui. E dão de cara com barris de petróleo, assim como ela tinha dito, né cara? Não estavam ali antes. É praticamente a série zumbando de complementos aleatórios da trama, que ninguém se importa em explicar. Mais ou menos como acontece lá numa Família da Pesada, por exemplo, em vários momentos. Inclusive os autores disseram que esse apelo visual da personagem, baseado em assimetrias, é justamente pra reforçar essa ideia do erro. Em seguida o Rick e o Mori fogem. Eu achei até interessante que tem alguns guardas ali. O Mori fala, Rick! E o Rick diz que são guardas sem nome. Ou seja, não tem interferência nenhuma no que tá acontecendo. Esse episódio zoa o tempo todo, cara, com essas paradas que acontecem. Em filmes, em séries, em HQs, em histórias em geral. Então tem que analisar ele por essa perspectiva, o que torna esse episódio muito maneiro. Claro que teve gente que não gostou. Respeito. Enfim, enquanto eles estão fugindo, surge ali o Protagonique. Que é o cara que tem o poder de transformar qualquer personagem em protagonista. E quando ele solta o seu raio de poder laser em direção aos nossos personagens principais, o Rick acaba soltando um bumerangue que desvia o laser pra um outro personagem, um dos guardas, que agora ganhou um nome chamado Marvin, o Segurança Covarde. E começa um programa todo baseado naqueles programas dos anos 70. A gente vê algumas imagens ali do Marvin. Mas essa cena toda é destruída quando o Rick consegue detonar com o cinturão ali do Protagonique, voltando ali pra realidade deles, voltando ao seu personagem principal. E nesse momento surge uma bomba do nada. Tipo de corte rápido. E quem soltou essa granada foi o Sr. Twist. Logicamente, é o cara que controla os Plot Twists. E ele transporta eles pra uma câmera ali, onde ele está com a Miss Lead. E o Rick e o Mori estão presos. Ele até fala pro Mori que o Plot Twist é que, na verdade, o sexto integrante do sexteto não existe, que seria o próprio Mori. Ao que o Rick explica que isso não é verdade. Que ele sempre fala isso. No fim, a gente vê que o próprio Mori conseguiu um Plot Twist ao puxar ali o ativador da granada e explodir mais uma vez esse corte rápido. E aí eles conseguem escapar, então, e chegam ali até a prisão, onde está o Bratcon. Que o Mori até zoa quando o Rick explica que o poder dele é meio que recontar a realidade. É aquele artifício narrativo que a gente chama de Hatchcon, que acontece muitas vezes aí na DC, na Marvel, principalmente nas HQs. Star Wars também usa muito. É basicamente mostrar algum elemento na história como se sempre tivesse estado ali, só não houvesse sido explicado antes. E o primeiro exemplo a gente já vê quando o Mori diz que, na verdade, ele não devia ter esse nome, né? Já que estamos falando de continuidade retroativa. Então ele tinha que se chamar Redcon. E é isso que o vilãozão ali acaba dizendo. Sempre foi esse meu nome. Ou seja, ele faz aquilo se tornar meio que canônico ali na parada. Mas eles mantêm uma certa distância dele. Nós vemos até a volta do robozinho da manteiga, que aqui virou o robozinho da alavanca. E como a gente vê, o Rick percebe que os outros membros do cesteto voltaram. Então eles têm que soltar aquele cara ali pra detonar com eles. E aí, mano, a cena é sensacional. O Rat passa então a utilizar os seus poderes basicamente divinos nos outros membros. É quase uma referência ao que aconteceu lá no Multiverso da Loucura, do Doutor Estranho, com a Feiticeira Escarlate, né? E se lembra o que ela fez, né? E é uma sequência brutal, mano. Ele acaba com a Continuity Error ali. Ela fala, eu sempre trouxe café pra você. E ele diz, você sempre pôde morrer com café. E joga o café, ela derrete. Depois, ele acaba fazendo com que o Mr. Twist tivesse nascido completamente sem ossos. E quando todos os outros saem correndo, ele acaba voltando as suas atenções ao Rick e ao Mori, dizendo que nunca houve nada por fora daquela fortaleza. Bem na hora que o Rick e o Mori estão saindo e aí tem aquele vazio. E por último, ele pira e surta total, dizendo que aquilo sempre foi uma laranja. E aí, o Rick e o Mori conseguem escapar. E aparentemente, ele não se importou mais com o Rick e o Mori, cara. Pra mim, esse cara é um dos personagens mais poderosos que já apareceram em Rick e Mori. O que me leva a pergunta, será que em algum momento o Rick e o Mori vão encontrar novamente esse sexteto autorreferencial? E principalmente o Redcon ali, cara, que é o cara mais forte deles? Normalmente, o Rick estaria pronto já pra se vingar do cara. Mas como a gente tem visto nessa sexta temporada, o Rick está muito mais de boa em relação às suas aventuras. Inclusive, no episódio 8, ele diz que ele tá cansado desses vilões que aparecem pra ele. E ele quer mais é encontrar uma paz aí que ele não tem desde o assassinato da sua família. E ver, então, essas aventuras com a família que eles estabeleceram no primeiro episódio da sexta temporada. Enfim, cara, esses são os poderes, então, do sexteto autorreferencial. Eu espero muito que eles voltem aí em algum momento. Rick e Mori tem apresentado vários vilões e heróis nesse estilo, desde principalmente a terceira temporada, com os justiceiros. O que nos leva a pensar que talvez, em algum momento, todos eles possam se reunir numa espécie de guerra civil. Ou alguma crise nessas camadas meta que unam todos esses universos ou multiversos aí que rolam na série. Seria da hora, né? Até contrastando aí com o retorno de Evil Mori, ou talvez do Rick Prime. Enfim, cara, muita gente tá esperando aí pra ver episódios profundamente canônicos, como foi o primeiro dessa temporada, o último da quinta temporada também. Mas o que a série apresentou até agora foi somente um episódio nesse estilo, e vários outros episódios com pequenos gotejos canônicos, por assim dizer, e outras aventuras mais soltas. O que, pra mim, não tirou nem um pouco a qualidade dessa temporada, que está sendo sensacional. Agora eu quero saber a sua opinião. Você curtiu esse grupo de heróis aqui? O que você achou do cesteto auto-referencial? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, bora trocar uma ideia sobre isso. Muito obrigado pra você que ficou aqui comigo até agora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like aí pra dar essa força, e também me seguir lá nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho